O meu nome é Gil Becker e eu ajudo os segurados do NSS a conseguir o benefício que eles têm direito com os documentos certos e em menos tempo. Nós começamos agora uma sequência de mini vídeos que podem ajudar o segurado a receber uma renda que ele tem direito sem precisar pedir na justiça. E hoje nós falaremos sobre a possibilidade de acumular a aposentadoria com a pensão por morte. Se existe o direito do aposentado a ajustar a renda que ele recebe do NSS, nem sempre a saída é pedir na justiça. Ele pode pedir no INSS. E uma situação que pode ter como resultado um retorno justo em dinheiro e gera dúvida ou é pouco conhecida pelo público, é a possibilidade de acumular a aposentadoria com a pensão por morte. Sim, receber a renda destes dois benefícios é permitido. Quem tem direito ao mesmo tempo à pensão e à aposentadoria pode pedir direto no NSS. E essa é uma super vantagem capaz de ajustar a renda mensal. Para ser possível acumular o recebimento da aposentadoria com a pensão por morte, o segurado precisa cumprir as exigências para receber os dois benefícios. Por exemplo, uma mulher vira viúva de um aposentado do NSS e começa a ganhar a pensão por morte. Ao mesmo tempo, ela também paga o NSS e logo ela completa os 15 anos de contribuição, que é uma exigência para a aposentadoria por idade. Nesse caso, essa viúva vai se aposentar, receber a renda da aposentadoria por idade e receberá também a pensão por morte que já recebia, ou seja, os dois benefícios juntos. E olha que beleza! Quem já recebe um benefício e pede o outro, não corre o risco de perder uma das rendas. Não precisa se preocupar. De acordo com as regras atuais, os dois benefícios podem ser recebidos por um mesmo segurado, independente do valor que cada um tenha. E quem conquistou o direito de receber a aposentadoria e a pensão antes de mudar a lei, vai conseguir fugir da reforma da previdência. Por outro lado, quem completar os requisitos para receber os dois benefícios só depois que a reforma for aprovada? O valor dos dois benefícios pode sofrer alguma limitação e pode ficar menor. Então, agora é a hora de ver se tem direito de receber os dois benefícios. Saber isso e procurar um profissional da sua confiança pode ajudar a provar que cumpriu os requisitos e tem direito de receber dois benefícios do INSS ao mesmo tempo, a aposentadoria e a pensão por morte, e com isso, ajustar a renda que recebe sem precisar ir na justiça. Pode pedir direto no INSS. Ficou uma dúvida ou quer saber mais? Envie a sua pergunta para o e-mail que aparece no final.